Este vídeo é patrocinado pela Twinklum. Olá, eu sou a Rita e hoje trato das três mais relevantes das plataformas de streaming e canais de Portugal. Comecemos pelos canais da Fox. Ontem, dia 19, estreou a primeira temporada de Clarice, que retrata a história da vida pessoal e secreta de uma agente do FBI, Clarice Starling, após esta regressar ao trabalho em 1993, passado um ano dos acontecimentos de Silence of the Lambs. Ontem também, mas na Fox Comedy, tivemos a estreia da sétima temporada de Black-ish. A série retrata a vida de uma família negra de classe média alta que vive num bairro predominantemente branco. Obviamente acompanhamos o dia-a-dia desta família à medida que eles vão se confrontando com todo o tipo de problemas sociais. Saltando para o AXN, dia 15, tivemos a estreia de X Company. E ontem, no AXN, no Haiti e a 19, tivemos a estreia de Chesapeake Shores. Ainda ontem, até porque sim, enfim, parece que estreou muita coisa. Mas desta vez, no Sci-Fi, tivemos a estreia da primeira temporada de Missions. E no dia 26, na NOSC Play, Station Nineteen estará de volta para uma terceira temporada. Mas a estreia mais entusiasmante de todas foi, sem dúvida, a estreia mais recente da RTP, Vento Norte. Vento Norte conta a história da família Melo, uma família aristocrata do Mino, no início do século XX, anos depois da Primeira Guerra Mundial, mas antes do golpe militar de 28 de maio de 1926, que instituiu a ditadura militar. Inclui personagens da cultura e história portuguesa como Amadeu de Sousa Cardoso, Fernando Pessoa, José Almado Negreiros, Salazar e Maria Adelaide Cunha. A série estreou a 14 de abril na RTP, mas podes também acompanhar através da RTP Play. Família Melo sempre se é delegada ao futuro deste país e quer continuar a estar. Um Portugal à beira da ditadura, em plenos anos loucos. Parece que estamos num momento publicitário. Já subscreveste o nosso canal? E o like aí embaixo já colocaste? E o comentário? Onde está? Qual é a estreia que mais estás às pés destas próximas semanas? Eu, sinceramente, estou entusiasmada com esta RTP e também com umas da Netflix. Mas não vou dizer, tens de ver até ao fim. Combinado? Nas plataformas de streaming, conhecemos pela HBO Portugal, que no dia 12 mostrou-se The Nevers. Trata-se de uma série épica de fantasia que se passa nos últimos anos do reinado da Rainha Vitória, onde parte da população, maioritariamente mulheres, descobrem que têm habilidades peculiares. Umas bem encantadoras, outras bem perigosas. A igreja, os puristas, eles são um perigo para nós. Nós temos inimigos que ainda não sabemos sobre. Ops! A série acompanha uma detetive que está a investigar um assassinato que aconteceu numa pequena cidade da Pensilvânia, ao mesmo tempo que a sua vida desaba ao seu redor. A série acaba assim por explorar também o lado negro de uma comunidade unida e também como família e tragédias do passado têm grande impacto no nosso presente. Já a Opto, a plataforma de streaming da SIC estreia o dia 16 mais uma série exclusiva, denominada de Prisão Domiciliária. A série criada por Catrícia Sequeira e João Miguel Tavares chega com a promessa de não deixar ninguém indiferente. A série acompanha um político em prisão domiciliar interpretado por Marco Delgado e todas as consequências desse acontecimento, incluindo a ruína da família. Para além do Marco Delgado, a série conta ainda com a presença de Sandra Faleiro, Afonso Pimentel, Paula Magalhães, Diogo Amaral e Filipe Vargas, entre outros. Estaram a fazer de mim um criminoso, mas falharam. Ah, o que dizem os jornais. Estou esgotada e eu não mereço isto. Tu não mereces, ele merece. Nesta altura difícil, o melhor era eu vir morar cá para casa. Saltando para a Netflix, dia 16, tivemos estreia dupla na plataforma com Dad, Stop Embarrassing Me e Why Are You Like This. Amanhã, dia 21, temos a estreia The Zero. Uma série de fantasia italiana que segue um rapaz super tímido que descobre que tem um super poder fantástico quando conhece um grupo de amigos que está determinado de salvar o seu bairro nos subúrbios de Milão. Ainda que esta série pareça bastante interessante, eu diria mesmo que a estreia desta semana e deste vídeo é assim Shadow and Bone, que estreará dia 23 na Netflix. Adaptada dos livros de Leigh Bardugo, Shadow and Bone é uma série de fantasia que explora um mundo dividido por uma barreira de escuridão perpétula onde criaturas se alimentam de carne humana. A história segue a Alina Starkov, uma jovem humilde soldado que desenvolve um poder extraordinário que poderá ser a chave para libertar o seu país da escuridão. Os pais de fantasia estão muito entusiasmados e eu diria que é a razão para celebrar. Se és assinante da Disney Plus já deves saber que dia 16 estreou a primeira temporada de The Big Shot onde um treinador de basquetebol universitário com um temperamento complicado é despedido do seu trabalho e obrigá-lo a aceitar ser professor e treinador de uma escola de prestígio privada exclusivamente de raparigas. E no mesmo dia estreou também a terceira temporada de Genius, uma série de antologia que segue os mais diversos gêmeos da humanidade. Sendo uma série de antologia, cada temporada foca-se num gênio diferente sendo que a primeira se focou em Albert Einstein, a segunda em Pablo Picasso e a terceira e mais recente foca-se em Rita Franklin. Por hoje é tudo e como podes ver não faltam os três, é mais do que suficiente para te entreteres durante a semana e já sabes, na próxima semana um de nós estará de volta com mais novidades que não vais querer perder. Mas antes de me despedir, se estás à procura de crédito de habitação sugiro que dês uma espreitadela ao site da Twinkle. O link é este, fala com eles, que eles arranjam de crédito num piscar de olhos.